Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Um mercado na localidade do Alto Doradilho, à beira da BR-116, foi arrombado na noite de domingo 24 de janeiro. Segundo informações, os meliantes entraram no local por uma janela e furtaram cartões de recarga de celular, balas e doces, além de bombinhas. Segundo os proprietários, a segurança do local foi reforçada. A brigada militar foi acionada, mas ninguém foi preso. A polícia civil investiga o caso.